Eu não sei como começar sinceramente, eu não sei como falar algo desse tipo pra vocês, tudo começou em meados de 2012, 2013, sei lá. E eu assistia a StoryAction Online no meu PC, eu era uma criança, logo eu amei o anime porque eu não tinha senso crítico, né? E eu projetava no querido um cara pi... um cara da hora, um cara que eu queria ser. Quem com 8, 9 anos de idade não quer ser o cara que sola todo mundo, tira poder do buraco que caga e todas as mulheres 2D se apaixonam por ele? Quem não? E então, eu era só mais um, meu nome no Skype era algo do tipo, Pedro Quirito. E eu havia terminado a primeira temporada e tava apaixonado, eu tinha o exemplo de homem que eu queria seguir. Anos se passaram e a segunda temporada de StoryAction Online foi lançada, então eu fui assistir, comecei, dei play e ao decorrer dos episódios, eu queria beijar o querido? SIM! Hoje eu vou contar pra vocês sobre StoryAction Online 2, sim, finalmente lançaram, ou StoryAction Online Free Fire, temporada fogo grátis. Porque a gente vai ver Kiritão pegando na pistola, ou se preferirem também, StoryAction Online 2 pontos, Kirito, eu quero te beijar. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou te explicar como Kirito, se tornando uma grande gostosa, prende um cara, literalmente manda pra cadeia, pro reformatório, que matava os outros no joguinho. E é isso, vamos pro vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, da mesma forma que o Kirito ficou preso em joguinho, eu tenho aqui pra você um novo jogo de graça pra você também ficar preso, porque tu vai viciar. Eu tô falando aqui do Honkai Star Rail, que é o mais novo jogo da Royalverse, sim, a produtora de Genshin Impact e Honkai Impact, jogos que eu já falei sobre aqui no canal. E o Honkai Star Rail lançou agorinha, no dia 26, um RPGzão 3D com aquela animação que só a Royalverse pode dar pra gente. Cê tá ligado, né? Parece que a gente tá vendo anime, só que a gente tá jogando, o que dá mais prazer de jogar o bagulho. Os personagens todos lindos, maravilhosos, dá até ciúme. Desde os 5 estrelas mais raros até os de 1, 2 estrelas, que tem skills bem diferentes e nunca um personagem vai ser uma cópia do outro. Os personagens que eu mais achei bonitos são o Yang King, que é um espadachim, que são os personagens que eu mais gosto. E ele é um personagem do tipo gelo e o cara é literalmente lindo, olha pra cara dele. Sem contar que as skills dele são lindas e ele tem uma cara de homem 2D bonito. E também eu gostei muito da Seal, que é essa mina que tem uma foice da hora, convenhamos. Todos amam foices da hora e ela é igual eu, meio antissocial. E tem as skills que na minha opinião são as mais bonitas do jogo, olha isso, pelo amor de Deus. Como você não quer todos os bonecos do jogo, é impossível. E aí então tem muita coisa pra explorar no mundo, além de todos esses personagens, são mais de 20. Tem um mundo gigante que se baseia em uma aventura na galáxia, com vários planetas pros players explorarem, um tema super futurístico. Uou, ciência. E isso traz pro jogo uma história bem rica, tá ligado? Com uma nave mãe voando por aí, também a humanidade perdida num planeta que ficou preso na era do gelo. Tudo de bom. E a principal diferença do Honkai Star Rail pros outros jogos é que dessa vez, o Honkai Star Rail vem com um sistema de combate em turno. E eu que sou fã de jogos assim, posso falar pra você que é da hora, não faz o jogo mais chato e te faz pensar mais e não ser burro. Tipo, às vezes você não pode usar o seu personagem mais forte de primeira, porque você tem que pensar. E se você tá ocupado, o que não é o caso do público desse canal, já que é só desempregado, o jogo tem um sistema de combate automático. Então, amigo, tá esperando que todo mundo pode jogar. Enfim, o Honkai Star Rail é recente e já tá disponível pra PC, Epic Games, Android e iOS, grátis. E é crossplay. Então uma plataforma pode jogar com a outra, você pode fazer novos amigos, novos grupos e deixar de ser antissocial. E pra melhorar, além de ser um jogo da hora, a Royalverse ainda tá disponibilizando um código pros players que entrarem, já que o jogo tá começando agora, onde você ganha 50 moedas já de estelar, baixando pelo link aqui da descrição, então é só copiar o código e tá lá. Enfim, jogo maravilhoso, formoso, lindo, link na descrição e no fixado. E obrigado, Honkai Star Rail, por patrocinar o vídeo. Não vou comer rato esse mês e vamos voltar pro Kirito Cabelo. Bom, pra gente entender o fundamento dessa temporada 2, a gente tem que entender a seguinte frase. Kirito deixará de pegar em espada e vai pegar na pistola. E eu achei que isso seria uma boa piada, por algum motivo, mas enfim. Nessa temporada não vai ter fadinha, até um pouco, vai. Mas não vai ter mundinho de fantasia, vamos sair da fantasia eurocentrista de matinho medieval e vamos diretamente pra realidade latino-americana. Fuzil pra cá, pistola pra cá, chegamos na temporada Free Fire, só capa, nobru apelão. A gente vai acompanhar o Kirito num jogo chamado Ganguei Online, que é um FPS de realidade virtual, porque a gente tá em Surgestion Online. E lá nesse FPS, o clima é de cidade, tudo é totalmente diferente, meio caótico. E a gente começa vendo um mano lá, que é o melhor player do jogo, assim. Ele é um pica, e o nome dele é tipo, Exceed, é assim que chamam, não sei, porra, não sei, é tudo de mentira, é um anime. E esse cara tá lá dando uma entrevista dentro do jogo, né, porque como ele é o melhor player, ele tem uma popularidade. E ele tá lá reafirmando que ele é o melhor, que ele é muito pica. É tipo um cachorro lambendo o próprio saco, então. E aí ele fica falando que o meta do jogo mudou, e que antigamente o meta era agilidade. Só que quem upou tudo em agilidade, se fudeu, e agora tu é ruim. E ele enganou as pessoas falando pra upar em agilidade, ou seja, ele é bem babaquinha. E a rapaziada que tá vendo num bar, tá tipo, caralho, que cara arrombado. E a rapaziada começa a ficar desesperada, porque confiou nele. E aí então, do nada, aparece um mano no bar com máscara de caveira. Porque, né, nem todo máscara de caveira, mas sempre um máscara de caveira. Falando que o Exceed, ele é um falso vencedor, e que ele merece ser julgado por tudo que ele fez. Então, ele dá um tiro na tela, e aí todo mundo no bar fica, caralho, é um maluco. Só que quando ele dá esse tiro, o Exceed, lá na entrevista, cai duro. E aí ele só desconecta do jogo, e todo mundo acha estranho, mas sei lá, foda-se. Não tem como o tiro e a morte do cara ter relação, tipo... A gente tá na porra de um joguinho, não é pra tanto assim também, tá? E aí depois de dar o tiro, ele fala lá... Fala aí, rapaziada, meu nome é Def Gun, estou acima da média peniana mundial. Essa é a minha pistola, onde mato nerds japoneses no joguinho. Tenham medo de mim, eu uso máscara de caveira. Falou. E esse vai ser o vilão dessa partezinha da segunda temporada. Acho que vocês entenderam, né? A porra do Def Gun, que tem a pistola e também sofre na friendzone. Depois disso, a gente vê a Asuna, que tava esperando o Kirito ali na rua, porque eles iam passear juntinhos. O Ebinamoro venceu. E eles estão com a mesma roupinha da época do Ebinamoro, lá no Surgeon Online. Tipo, as mesmas cores, tá? Eles não tão saindo igual dois malucos. E aí eles passeiam ali em Tóquio, numa conversa muito foda. O anime queria muito encher linguiça. E num parque ali de Tóquio, que é basicamente uma cópia do Central Park. Lá eles têm um dia fofinho, eles sentam pra conversar. E a Asuna fala, pô, o que você vai fazer pra trabalhar, mano? A vida não é só joguinho e eu não quero me casar com vagabundo. E aí então o Kirito fala que quer trabalhar nerdando. E ele quer trabalhar como programador, ou seja lá o nome dessa porra, pra melhorar o sistema de imersão total. E aí então ele quer meio que tirar ou reduzir cada vez mais a diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Se ninguém quer que eu viva no joguinho, eu vou transformar o mundo em joguinho. Tudo isso pra validar o webinamoro e falar, minha filha no joguinho é real, tá? Enfim, eles ficam na boiolagem deles ali. Mas antes desse encontrinho, o Kirito tinha sido convidado pra um restaurante chique lá. Onde ele foi chamado por um cara, que se eu não me engano, trabalha pro governo, ou algo assim. Também foi o primeiro cara que visitou o Kirito, depois que ele acordou todo craco, depois do Surgeon Online. E é muito bom que no restaurante o cara fica chamando Kirito de Kirito. Kirito é só o nome dele no jogo. Então o Kirito fica tímido, tipo, Ai, não me chama de Kirito aqui. Essas velhinhas não sabem que eu sou o cara que todas as mulheres 2D dentro de joguinhos de realidade virtual querem dar. Eles não sabem. Eles não sabem que eu sou o Kirito. Eles não sabem que eu tenho uma filha no joguinho. E aí o Kirito já tá de saco cheio daquele cara, mas ele continua porque o cara tá bancando o rango. E também o Kirito quer saber da fofoca da vez, né? E aí basicamente o cara chega no Kirito e fala, Ó, recentemente a dona de um AP tava sentindo o maior cheiro podre de urubu quando viu lá o maluco cheio de base no prédio dela. E esse cara era mó foda no GGO. E aí na hora que ele morreu no jogo apareceu um maluco lá falando que ia matar ele de máscara de caveira. E daí o Kirito fala, E tu acredita nessa porra? Só que aí o cara fala que, tipo, não foi a única vez que apareceu outro nerd caído fedendo no apartamento dele que morreu também no jogo e não apareceu mais. E, tipo, tomou um tiro do mesmo cara. Ou pelo menos com o mesmo nome. Doideira, né? Só que é muito surreal isso, né? E também, tipo, são players que jogam joguinho de realidade virtual. Ou seja, tudo nerd maluco que pode ter ficado com a porra do videogame na cabeça por três dias e morreu porque ficou sem comer e bebe água. Ou seja, são caras isolados, pode ter acontecido mil coisas, porque eles moram sozinhos. E também convenhamos, rapaziada, ninguém liga pra esses caras. Tipo, ninguém liga. Se o cara passa o dia inteiro jogando joguinho, é porque a mãe dele não liga mais pra ele. E aí o Kirito tenta achar mil formas. Tipo, ah, a fonte do videogame queimou. Só que não, foi parada cardíaca mesmo. Só que aí, conversando ali, eles chegam na conclusão que não tem como matar o cara de dentro do jogo. Tipo, é impossível tu dar um tirinho no cara no crossfire, no CS, e o cara na cadeira dele cair, fodido. Então o Kirito tá incrédulo e fala, Pô, mano, isso aí é lenda urbana do Gugu. Tô indo embora, falou. Só que o cara fala assim, Pô, Kirito, faz um favor aí pra mim, mano. Entra no jogo aí e toma um tiro dos F-Gun aí pra nós ver se é verdade. Só que o Kirito já responde que nem fudendo. O cara acha que o Kirito... Sabe que ele é o Kirito, o fodão, que tem mel na... Ele acha que ele vai ser bom em todos os jogos. Mas também não é como se no final desse arco o Kirito não derrotasse o vilão como em todo arco, porque ele é a porra do fodão. Mas ele vai falar que ele não é capaz, porque faz parte do enredo. Foda. Só que o GGO, o Gangueo Online, é um jogo onde todo mundo é tryhard, só tem viciado. E ainda por cima, os caras trocam a moeda do jogo por dinheiro. Então isso deixa os caras mais viciados. E parando pra pensar agora, o Surgeon Online previu o NFT, né? Mas só jogo. Mal sabiam eles que a humanidade ia pagar 100 mil dólares na foto de um chimpanzé com os dentes dourados. E aí quando o Kirito já tá negando, o cara agarra o Kirito e fala Pô, eu vou te pagar, né? E aí então o Kirito decide que vai pensar no bagulho. O cara acabou de sair de um trauma e tá indo pro outro. E aí no final desse primeiro episódio, a gente vê uma garota sniper que tá mirando ali nos caras, falando da distância deles e que tá pronta pra atirar. E essa garota é nada mais, nada menos que a Shino, que é a mina que sempre tem que existir no Surgeon Online, a garota da temporada que vai entrar nas peripécias do mitinho Kirito e vai se envolver em cenas embaraçosas, pseudoromânticas, pseudoeiti, porque o Kirito é o maior imã de mulher 2D existente. Fazer o quê, né? E a Shino, como eu falei, é uma sniper que nos é apresentada de um ângulo mostrando os glúteos dela por algum motivo, mas como eu ainda sou escravo do capital, eu não posso mostrar pra vocês, senão eu vou ser desmonetizado. Enfim, ela aparentemente é habilidosa, e tem uma sniper que aparentemente é rara, e fica lá camperando pra um grupo de bandido que vive de esperar os outros pegar bagulho raro e atacar eles na volta. Ah, aquelas coisas, né? Todo dia sai um malandro e... e um otário de casa. E eu acho que eu sou otário, né? Porque, porra, eu demorei muito pra pensar falando. E por ser a única mulher do grupo, ela é vista como um pedaço de carne por alguns membros dali. Ah, mas foda-se, né? Isso não importa, a gente nunca mais vai ver esses caras no jogo. E aí eles estão ali esperando um grupo que eles já atacaram outra vez pra roubar, e eles fazem a mesma coisa de sempre. Pediram pra Shino mirar num cara ali, ela mirou, só que dessa vez o grupo que eles iam roubar tinha um cara gigante de sobretudo. A Shino falou que queria atirar nele primeiro, mas o líder falou, não, mano, tá de boa, tudo noob, nós é bandido, cara. E aí deu tudo errado, e esse cara do sobretudo tava com uma fodendo minigun, e ele tava atirando rindo em todo mundo, os bandidos se deram mal. O grupo da Shino começou a se dissolver, todo mundo morrendo. O líder falou pra deslogarem, mas a Shino falou, não vamos deslogar, é mais que um joguinho, é um estilo de vida. E aí acaba que eles não roubam porra nenhuma, mas conseguem sobreviver, porque a Shino deu uma mitada pro cara da minigun matando ele. E aí então, depois desse desespero todo, ela desloga, e por mais difícil que seja de acreditar, ela não é uma sniper fodona, e sim uma nerd qualquer no Japão. Enquanto isso, o Kirito tá lá no jogo das fadinhas, onde tão lá todas as garotas que deram em cima dele ao decorrer da primeira temporada, e infelizmente isso inclui a irmã dele, e basicamente ele chega na Asuna e fala, ó, tô cansado de fadinha aí, virei funcionário público, acho que minha vida tá meio chato, e vou começar outra temporada com outra garota principal, onde vou passar por experiências daora sem você. Tchau. E ela com uma bela porta, sem personalidade que ela é, fica de boa. Agora voltando pra Shino, eu tinha falado que ela era uma nerdzinha, e pois é, no mundo real, ela não é frita, cozida, o nome dela é Assada Shino. Você entendeu a piada? E ela é meio antissocial, meio nerd, e até aí tudo normal no anime. Tirando o fato de que ela tem medo do Bolsonaro. Calma aí, vamos recapitular isso. Basicamente ela tava na rua de boa, até que umas minas chamaram ela, pra implicar com ela, pedindo 10 mil ienes. Muito bom que isso só acontece nesse país de educadinhos, né? Porque se alguém chega assim em você, que seja da tua escola, e fala, pô, me dá 300 conto agora. Por mais intimidadora que a pessoa seja, tu vai falar, não, pô. Mas enfim, a Shino falou que não tem essa grana, só que aí a mina ameaça ela, fazendo um sinal de arminha, e só falta a Shino se mijar. Tipo, ela vê aquele sinal, e a mina entra em pânico. O Bolsonaro vai me pegar. Só que aí chega um mano lá com a PM, e as minas saem correndo, e esse mano aí é um amigo da Shino, ele que apresentou o GGO pra ela, e fica falando que ela ficou muito melhor no jogo, que ele nem joga mais tanto assim, por mais que ele fique online pra caralho, e ela vê, enfim. Ele parece ser meio afim dela e tal, e ele fala como ele tem pressão nele, que a família dele tem um hospital, mas a conversa fica por ali mesmo. Nossa, gente, imagina esse cara o Defgan, e no final do anime ele tá invadindo a casa da Shino, tentando matar ela, porque ele não pode ter ela, hein? Enfim, ela volta pra casa, e lá ela pega uma arma de brinquedo que ela tem, eu não entendi, parece uma arminha de Guitar Hero, é tipo Guitar Hero versão Estados Unidos, e aí quando ela tenta pegar na arma, ela começa a entrar em choque de novo, então o anime mostra o passado dela, e basicamente o pai dela morreu, e ela e a mãe dela se mudaram pra outro lugar. E aí um dia ela e a mãe dela estavam numa agência dos correios, chegou um maluco lá pra soltar, o funcionário puxou o alarme, o assaltante atirou no cara, ameaçou atirar na mãe dela, e ela criança desarmou o cara, e matou o cara. Sim. Sim. E aí então ela tem esse trauma de armas aí. Mas só que no jogo ela não sente isso, é até estranho, né? Uma pessoa ter medo de arma e joga um FPS, fudida. Inclusive quem apresentou o jogo pra ela foi o Death Gun, amigo dela, falando que poderia ajudar ela, e realmente ajuda ela um pouco a lidar com as coisas. Enquanto isso a gente vê lá o Kiritão de moto, rumando ao hospital, e ele tá tipo, esse bagulho de Death Gun aí tem 99% de ser mentira, mas aquele 1% é vagabundo. E essa é a cena mais foda do anime até então, Kirito de TJ6, e no final do anime a gente ainda tem o prazer de ver Kirito buscando mulher no portão da escola de moto. E ele tá indo pro hospital, porque o cara lá preparou um hospital pra ele, tipo, pô, a gente não acredita, mas se a arma do cara matar o povo no jogo, tu tá no hospital. Já viu alguém morrer no hospital? Eu já, mas enfim. E aí quando ele chega no hospital, ele é recepcionado por uma bela enfermeira, onde o anime faz questão de colocar um etizinho, né? Até porque tem que vender. E também que mulher não se sente na obrigação instintiva de dar em cima do Kirito quando vê ele, né? Pelo amor de Deus. Kirito ele mexe na reação animalesca, e a mulher nem pensa, só começa lá em cima dele. É o que a gente viu até aqui nesse anime. E aí enfim, tem aquelas piadinhas, abre colchetes, insira a piada de sério. E aí então lá no hospital, ele entra no jogo, finalmente, vai começar de fato a temporada Free Fire. Meu Deus, eu esqueci de fechar o colchetes da piada, agora eu crio uma piada gigante. Fecha colchetes. E depois disso, a gente vê um cara que provavelmente é o Def Gun, olhando pra tela com as pessoas que ele já matou, e o terceiro alvo dele é a Shino. Mal sabe ele que o maior imã e protetor das mulheres 2D vai entrar no caminho dele. Enfim, chegou a hora de começar a putaria, temporada do Fogo Grátis. Então a gente vê o Kirito logando ali naquela brincadeira. E não tem essa de fadinha, matinho verde, tomicidade cinza, e homens fortemente armados. Agora a população brasileira das grandes metrópoles se sentiu representada mais que nunca. Que delícia. Só que o Kirito sente que o cabelo tá um pouco maior. Então ele vai se olhar no espelho e... É... Ele tá mais gostoso que o normal. Só que não foi só ele que percebeu isso, já que a primeira pessoa que falou com ele naquele mundo foi um cara falando Pô, me vende tua aparência aí, mó gostosa, te pago dinheiros. Só que aí o Kirito responde Pô, mano, eu sou um cara. E aí o mano responde o Kirito Pô, me vende sua aparência aí, mó gostosa, te pago dinheiros. Mas ele recusa falando que tem web namorada em jogo de fadinha e filha. Obviamente o anime fez questão de mostrar que a aparência que o Kirito nasceu é rara pra caralho. Porque ele é a porra do Kirito. Enfim, andando por aquele mundo, o Kirito sente o que é ser uma mulher numa cidade com sua maioria de primatas. Ele fica desconfortável pra caralho. Porém, mesmo na aparência mais gostosa que o normal, nosso Kiritão tem o xerecômetro ativado. Então ele tá andando por ali no mundo, vendo o que ele vai fazer. E vê a Shino. E a Shino também vê ele. E eles já vão se falar. Mas diferente das outras 150 mulheres do anime, ela não vai falar pelos encantos do belo Kirito. É porque naquele mundo de fuzis e primatas, achar uma amiga mulher deve ser difícil. E aí então ela vê o Kirito, que ela pensa ser uma mulher, é meio noob, então já se oferece pra ajudar. Porque ela pensa que essa suposta garota vai fazer margem do 0,1% naquele jogo que não enxerga ela como um pedaço de carne. 0,01, vai. E o Kirito também percebe que ela confundiu, mas entra no jogo pra ser ajudado, né? E aí então ele pede ajuda, porque ele quer achar um lugar que tenha armas baratas. E também depois ele quer se inscrever no campeonato lá, beleza. É então, eu acho que eu não cheguei a falar pra vocês, mas o Kirito, ele combinou com o cara lá do governo. Que ele ia entrar nesse campeonato, porque se o Deathigan é um cara que ia fazer sucesso. Ele meio que ia estar no campeonato, porque é o melhor lugar pra ele matar, gente. Aparentemente no mundo de GGO, o salário mínimo é igual no Brasil. O Kirito tem milzão na conta, mas não dá pra comprar nada. Ela fala que pode emprestar, mas vocês acham que a porra do Kiritão da Massa, Cavaleiro, Ima de Mulheres 2D ia aceitar? Óbvio que não. Então ele pergunta se tem alguma forma de ganhar dinheiro fácil. E ela fala que tem cassinos, e a gente vê simplesmente o Kirito jogando na Blaze. Basicamente tinha um joguinho ali de um cowboy, onde ele atirava e você tinha que desviar das balas. E nenhum player na história do jogo conseguiu, e só ia acumulando o dinheiro que a rapaziada ia perder no apostando. O Kirito foi lá e passou de primeira. Que anime foda. Todo mundo fica impressionado, inclusive a Chino, tipo, quem é essa pessoa e por que ela é tão... Mita? E depois de fazer aquela graninha extra, como seu youtuber favorito provavelmente diz. O Kirito vai às compras, a Chino vai nerdando lá explicando sobre armas. Mas o Kirito vê ali uma espada e já quer comprar. Num jogo de tiro. Então ele gasta grande parte do dinheiro naquilo, só sobra dinheiro pra uma pistola. A Chino indica e ele compra lá uma pistola, só que ele atira mó mal. Ou seja, ele só é um símio que atira e desvia. E ele também tem um sabrezão de luz roxo, onde ele cisma de guardar nas costas. Tipo, tá achando que é fadinha aqui nessa porra. Mas depois de ganhar uma grana na Blaze e comprar suas arminhas, eles perderam muito tempo ali. Então falta pouquíssimo tempo pra se inscrever no campeonato. Então a Chino e o Kirito estão desesperados. Mas o Kirito fala, sobe na garupa, filha. Chegando lá na área do campeonato, depois do mano Kirito dirigir provavelmente num carro sem placa. Ele se inscreve no campeonato. E inclusive pra se inscrever tem que botar os dados pessoais se você quiser ganhar o prêmio. Mas o Kirito escolhe não colocar os dados dele. Não sei se ele botou dados falsos ou não colocou. Imagina o cara meter um Jonathan da Silva. Depois de se inscreverem, a Chino e o Kirito ficaram no mesmo grupo, só que em chaves diferentes. Então se eles forem se enfrentar, seria só na final, onde os dois já estariam classificados. E é o que acontece. Você esperava o que, caralho? Depois da inscrição, a Chino leva ele lá onde tá todo mundo se preparando e só tem burro lá. Os caras se amostrando com armas antes de tirar a X1. E aí então ela vai com o Kirito pra uma sala, pra eles se trocarem, colocarem as roupas de combate. Aí lá ela se troca, porque mal sabia que o Kirito era mais um dos primatas. Então quando ela começa a se trocar, o Kirito fica em choque e mostra sua verdadeira identidade. Pau. Fica um climão de bosta, fazendo com que ela se sinta traída, enganada, ludibriada por todo esse tempo. E com que o Kirito tome um tapão. Mas ela explica pra ele como funcionam as etapas, que são basicamente um monte de X1 até chegar na final. E os dois da final já estão classificados pro Battle Royale principal. E ela explica falando. Olha, tô te explicando pra nós chegar na final e eu poder te dar um capa. Nesse meio tempo aparece aquele amigo da Chino ali, que é o cara que ajudou ela no peco. E aí ficam os três conversando ali num climinha meio bosta. Tipo, o Kirito acabou de cometer uma atrocidade. E aí tentando amenizar o clima, ele dá uma provocada na Chino, que já tá com raivinha dele. E aquela raivinha de tipo, você vai querer ter um filho do Kirito. Você é uma mulher em Sword Art Online. E ele vai pro primeiro X1. E pra surpresa de 0% da audiência, ele ganha porque ele é muito ágil e rebate balas com sua espada. Que mito. E daí quando o Kirito volta do X1. A porra do Death Gun tá atrás dele falando. Tu que é o Pika? E o Kirito fica muito em choque. Aí o Death Gun fala. Tu que é o Pika? E o Kirito em choque tremendo porque ele reconhece aquela voz de algum lugar. Ele não consegue saber quem é. Ele tá paranoico. E o Death Gun fala. Tu que é o Pika? E então o Kirito lembra da voz dele do Sword Art Online. Ele era um dos sobreviventes e pode ser qualquer um, tá ligado? Ele pensa até no véio que pescou junto com ele. Ele tá paranoico. Ele tá muito paranoico. E o Death Gun fala. Tu que é o Pika? Enquanto ele tá em choque tentando lembrar quem é. Ele vê no braço do Death Gun o símbolo da guilda dos assassinos lá do Sword Art Online. E pode ser qualquer pessoa. Não tem como ele saber. Porque a guilda era grande fazendo ele entrar em desespero. O Kirito basicamente tá revivendo um trauma, né? E aí então ele começa a lembrar dessa guilda. E teve um dia lá no Sword Art Online. Onde ele e os outros players foram na base dessa guilda. Pra ver se eles se rendiam. Tipo. Pô rapaziada. A gente morre na vida real se morrer no jogo. Não tem como sair do jogo. Por que caralho vocês tão matando a rapaziada? Só que os caras não se renderam. Teve uma luta feia, né? Os caras literalmente só queriam matar. E nessa luta o Kirito matou três players. Três pessoas foram de vá. Tudo pra salvar o Web Namorada. E ele carrega isso consigo desde então, né? Inclusive ele tá tão em choque que só depois ele percebe que aquele cara é o Death Gun. E aí então a Shino volta do X1 e vê o Kirito no estado de choque. Mas ele não consegue falar nada além de segurar a mão dela. E olhar nos olhos dela com essa cara de viciado. E um adendo muito interessante. O cara matou gente no jogo pra defender o Web Namorada. Tipo, eu sei que ela ia morrer também, né? Bizarra essa situação, né? Tu mataria alguém pra defender teu Web Namorada? Deixaria teu Web Namorado morrer? Ou tu ia só gritar desesperado porque você é um otaku fodido? Depois de ter revivido o trauma, o Kirito começa a coringar e lutar igual um maluco em todas as lutas. Todo mundo olha ele lutando na telinha e fica tipo, caralho, lá vai o piroca. A gente também vê um X1 da Shino, onde mostra ela mitando com a Sniper. E aí na final eles dois se enfrentam, né? Ela tá pensativa em como o Kirito tá, porque o moleque ficou maluco do nada. Mas ela tá focada em ganhar dele porque... Ele meio que viu ela pelada. Ele traiu ela, então ela tá toda estratégica e o Kirito só sai andando pra cima dela. Nem ela acredita e dá até uma vesgada nele. Se ela tivesse de metralhadora, ela teria desenhado o cara. E o Kirito continua andando no foda-se. Eu matei, eu matei homens no joguinho. E aí então quando ela vê que o cara tá foda-se, ela fica muito puta porque ele falou que ia jogar sério contra ela. E aí então ele fala, verdade, desculpa, vamos jogar sério. Que porra de cena foi essa? E aí eles tiram um X1, ele dá uma mitada pra cima dela, abaixa a guarda dela. E aí ele segura ela assim. Que porra é essa, Kirito? É o famoso golpe trair minha web-namorada fadinha. E aí ela pergunta como ele é tão forte. E ele fala tipo, minha filha, eu tive que matar a gente. Eu tô traumatizado, pô. E aí ela se identifica com ele, né? E vê o medo dele, consegue ver o medo dela ali. Dois assassinos, olha que fofinho. E aí acaba que ela desiste do X1. Ele ganha. E aí agora no Battle Royale que a investigação vai começar de verdade, né? Porque agora o Kirito sabe quem é. Esse episódio foi tipo, Def Gun e Kirito. Agora vocês conhecem, tá? Amigos? Aperta a mão do outro. Vai começar. Mas enfim, eu vou ter que terminar por aqui. Porque eu tinha data pra entregar o vídeo. E a gente vai continuar no próximo que já tá gravado. Então nem vem me chamar de vagabundo. Tipo, eu sei que são seis vídeos por ano. Mas é com muito amor, tá? Será que Kirito conseguirá pegar o Def Gun? Óbvio que sim, porra. É o Kirito. Será que o cara mata de verdade no jorrinho? Óbvio que sim também. Já foi provado. Chino inevitavelmente se apaixonou pelo mitinho igual todas as mulheres 2D? Óbvio que sim, porra. É o Kirito com ouro na p... O Kirito foi buscar a mina na escola de moto igual os marmanjos no Brasil? Pior que sim. Veremos tudo na próxima parte, ok? Falou, tchau.